Alô, alô, ao Vive a Cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo, vídeo de demonstração de novos estilos, acabei de entrar aqui no jogo, teve atualização hoje, deve aparecer algumas skins aqui que ganharam estilo, né? Olha só, pacote mandarina, já tá tudo aqui, show, deixa eu até mudar de tela aqui, que essa imagem é importante pra mim, é, noitada aqui, ganhou estilo rosa, show de bola, já era bem colorida, né, ficou mais colorida ainda, mochila traidora, cor preto, Da, dessa daqui, né, de pacote, lâmina venenosa, cuidado com o ferrão, também da Yellow Jack, que chama, né, Jacket, não esqueci, cor preto, navale arco-íris, olha só, ganhou o estilo aqui, só que essa aqui é a, é a dos Mad Max, né, ou será que é a do, do Face e Sway, agora eu fiquei na dúvida, ah não, é a dos Mad Max, sim, é do Destruidor, que também ganhou o estilo aqui, Sombrio, olha só, lhama dos Face e Sway agora, nice, escudo lhamicórnio, lhamicórnio, trava-línguas, né, estilo sombrio também, top, e finalmente, a Mandarina, não sei porque eu tava chamando ela de jaqueta amarela, tô, tô maluco, é Mandarina, cor preta também, top, deixa eu já resgatar tudo aqui, não se perde no vestiário, por favor, é, sumiu, perdi tudo. Bom, mas enfim, é, logo mais aí, eu faço vídeos e lives separados, jogando com cada um desses, cada um desses novos estilos, né, conjunto completo aí. Mas é isso, valeu todo mundo aí que assistiu, código Votuner aí na loja de itens pra fortalecer nosso projeto de conta mais rara do mundo, só com a ajuda de vocês a gente consegue, e tá lá, like maruto aí também que ajuda demais, tá? Valeu, falou, até o próximo vídeo e bye bye, tamo junto.